Lagoa Feia, esse potencial turístico que nós temos a 5 quilômetros do centro da cidade. E muitas pessoas me perguntam, professor, por que a Lagoa Feia tem esse nome? Ao pesquisar, nós temos então duas vertentes referentes à Lagoa Feia. A primeira, porque a Lagoa Feia, ela é exatamente cheia de várias plantas aquáticas e hoje, no espaço onde trafegam-se as lanchas e as moto aquáticas, nós temos uma menor presença dessas algas e dessas plantas. Mas só que onde o tráfego é menor, nós temos muitas plantas e realmente se torna uma imagem feia desta Lagoa. Outra questão se refere a quando Formosa começou a surgir ainda como Couros. Depois Arraial de Couros, nós temos ali o registro, as margens da Lagoa Feia. E nós sabemos que por aqui passaram vários galimpeiros escondendo ouro e eles escondiam ouro às margens desta Lagoa e soltavam várias lendas e diziam é um local feio onde os monstros podem atacar. E por causa disso, nós temos realmente essa questão de que era um local exatamente feio, onde era um local assustador e que os monstros podiam realmente atacar. Por isso, o surgimento do nome como Lagoa Feia para amedrontar as pessoas que queriam pegar o ouro que ali estavam escondidos.